Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra fazer mais um vídeo pra vocês com a minha amiguinha Arisa Suzuki. E dessa vez a gente vai fazer decoração de Halloween. A Arisa, eu acho que ela convida muito com esse tema, né Arisa? Você faz aniversário nessa data, tem o cabelo laranja, né? Não é que você parece uma bruxa, né? Mas tudo bem. Eu tô muito feliz com o convite do Richard de novo, né? Pela segunda vez, hein? Pela segunda vez. A gente vai fazer mais um vídeo. É porque tem muito a ver comigo, né? É, tem um aniversário. Olha a briscilha do cabelo dela. Ainda mais linda, mostra lá na câmera. Olha gente, que linda. É uma roupa de cadeira. Entendeu? Se eu fosse mulher, eu ia usar isso aí. Eu vou por aqui de lá. Eu vou usar por aqui na minha camiseta. Como vocês podem perceber, eu estou num espaço diferente. Estou na minha sala. Sempre quando eu fazer decoração, eu vou escolher esse espaço aqui. Tem essa mesa separadora aqui, dourada. Eu acho bem legal pra fazer decoração. Vou tirar essas coisas. E eu vou fazer diversas coisas de decoração, de Halloween. Aqui que eu vou trabalhar o Halloween com a Arisa hoje. E nessa decoração eu preparei umas luzinhas de Halloween que eu mesmo fiz. É como luzinha de Natal mesmo, mas eu vou deixar temática de Halloween. Arisa viu? Acho que você gostou, né Arisa? Adorei. Então, vamos lá. Vamos ver como é que faz isso aí? Segue aí a lista de... Materiais. E você vai precisar de... Pincel, caneta permanente, palito de churrasco, tintas, primer, um lápis, um pedaço de arame, bolinhas de pingue-pongue e luzes de Natal. Então, pessoal, vamos lá. Para começar, perfure todas as bolinhas com arame quente. Antes de pintar, passe uma camada de primer. Feito isso, é só pintar. Eu vou começar pintando de laranja. Essas vão ser as abóboras e as outras eu pintei de branco, que vão ser os olhos. Estando tudo pintado, é só deixar secar por algum tempo. Com tudo seco, desenhe uma carinha de uma abóbora, com a ajuda da caneta permanente preta. Fica super legal! Com a bolinha pintada de branco, pegue o lápis e desenhe um seco. Depois, pinte da cor que preferir. Depois de seco, desenhe um ponto preto. Logo depois, com a caneta permanente vermelha, desenhe as aveias do seu olho. Depois que você pintou e desenhou em todas as bolinhas, é só pegar o pisca de Natal e colocar em um local que você escolheu para decorar. Depois, é só ir encaixando uma a uma no seu pisca. Super fácil! Agora vamos decorar. Eu coloquei um galho seco, que você pode encontrar em qualquer lugar por aí. Para segurar esse galho, eu usei pedras de jardim. Isso vai deixar ele bem preso. E para dar um toque bem legal, eu cortei um pedaço de fita de cetim e colei com cola quente. Depois disso pronto, eu peguei uns pedaços de tule na cor preto e roxo e fui decorando os galhos. Isso dá um efeito bem legal. Eu tinha guardado em casa umas aranhas que eu fiz há um tempo atrás, que eu vou usar para pendurar também. Se você quer que eu ensine a fazer essas aranhas, comenta embaixo. Richard faz aranhas que eu posso até ensinar a fazer. Depois com a manta acrílica, eu fui rasgando ela, para que pareça teia de aranha. Com os enfeites que eu já ensinei a fazer por aqui, eu fui colocando na mesa. Fica super bonito! Se caso você ainda não viu esses tutoriais, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal! Decoração de Halloween prontinho! Pessoal, dá um pouquinho de trabalho. E aí, o que você gostou? Qual a parte que você mais gostou de fazer? O que chamou mais atenção? O toque! Ah, tá certinho! Só que é comer os doces já. Não, eu não vou comer tudo sozinha. Parei tudo, essas luzinhas aqui. Achei muito criativa. É difícil de fazer as luzinhas. Super fácil, feito com bolinho de ping pong. Bolinho de ping pong. A gente acha em qualquer loja de 99. Então é facinho de fazer. Então pessoal, tem algumas pessoas achando, comentando aqui embaixo, que estão fazendo só coisa de Harry Potter, só coisa de Harry Potter. Mas não! Eu quero fazer outras coisas também. Eu vou explicar o motivo porque eu fiz tanta coisa de Harry Potter. Para trás, eu fiz uma festa de aniversário do tema Harry Potter. E eu fiz todos os personagens e tal. E por isso que eu estava fazendo tanta coisa de Harry Potter. Porque eu estava fazendo uma festa temática do Harry Potter. Inclusive, eu vou lançar esse vídeo aqui mais para frente. Que eu filmei tudo passo a passo e vocês vão poder acompanhar certinho. Agora, eu pretendo fazer coisas de outros filmes também. Claro que eu não vou deixar de fazer coisa de Harry Potter também, que eu gosto bastante. Mas vou fazer coisas do Senhor dos Anéis, Alice... Quais são os filmes que você acha legal para fazer? Jogos Vorazes, que agora vai estar encantado que todo mundo vai querer. É, eu nem estava sabendo, mas tudo bem. Legal, dá para fazer. Eu estou pensando em fazer alguma coisa do Senhor dos Anéis. Ah, falando nisso, comenta aqui embaixo alguma coisa do Senhor dos Anéis, que eu não faço ideia do que eu vou fazer. Então comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira que eu fazer do Senhor dos Anéis, que eu quero saber. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é super fácil. É só apertar o botão e inscrever-se aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí? Tchau. E aí? Tchau, Tchau. Vê lá alguma coisa que você acha legal Um filme Vamos lá Como é que é o New York?